Nós tá bem na foto, de cair de moto Sexta é dia de baile e eu quero curtir A BM eu toco, disse em tem um bloco Nego falava, mas queria tá aqui Ninguém dava nada quando eu tava começando Quantos deu risada pra me ver desanimado A boca se cala quando vê nós imbicavo De áudio na quebrada e o puro exalado Etapas de aprendizado fortificam o pensamento Eu vim da quebrada, a áudio, o chicote estrala E de pé na quebrada, a comédia vira exemplo Aí é só lamento, chorar não vale de nada O vento brindado da quebrada Que não age com emoção Não age com emoção, age com coração Hoje meu show tá lotado e vai usando a multidão 24k, lá com a gira feita No pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24k, lá com a gira feita No pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa Vou te mostrar o que é superação Já mete o miso não em marcha No foguete no mundão De referência, poema do chorão Pra confirmar que os mano é traga, que os bigode é bom E vê se lembra daquela época da antiga De ver mudar as gatas, tiveram que prego Tinha, depois vai ver como tá mudando a vida Questão mesmo não é tema, vale ser truta Acredita que agora tá prendendo a dar a volta por cima Te giro na quebrada, sempre é aquela Ladainha Que eu mesmo corava sem nada Só tinha as palavras e nem me escutava E agora que tá na bala Tem vários que falava que acreditava Mas o tempo que eu falava, quero ver sem quebra cara Quando eu voltar pra quebrada De nave zero sem placa, sem querer saber de nada Se for, ninguém já foi, já foi Pra mim, interessante é quem tá Se é covinho vai se fudendo, não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter, vou pra arregaçar Se for, ninguém já foi, já foi Pra mim, interessante é quem tá Se é covinho vai se fudendo, não vai pra desmerecer Não vai botar pra deter, vou pra arregaçar 24K, lá com a China Peito No pé ou na Kiaque, mistura perfeita Giro de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a China Peito No pé ou na Kiaque, mistura perfeita Giro de Jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa De 24K, corda de ouro maciço Sombei da cara dela, é como um lenço riso Só não vale se apegar e falar em compromisso Ela se solta com o GM e faz o tal do albigo Já fui cobiçado, já fui escolhido Também já fui flechado pela seta do cupido Hoje eu tô direcionado e muito resolvido Metendo muita marcha o coração ficou bandido Coração bandido e as cachorras latem Ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Coração bandido e as cachorras latem Ela grita com perfume 18 quilates Coração bandido e ela faz milagre Tá pousada na minha vida de celebridade Quem tá passando é a cavalo ignorante Livre, leve e solto, muito ouro no barbante Atropelando, tô de nave no rasante 24K e o doce, um alucinante E de São Lohan, 14 da maçã Tinha mais siliconada pra fechar com nosso pão Posicionado, sou predestinado, desbaratinado Lotador de estádio, sigo meu divã Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário, GM apertou o dia, Mr. Dan Cartão tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro loucas dentro da minha van Eu sigo meu legado, cachê redobrado Jovem milionário, GM apertou o dia, Mr. Dan Cartão tá formado, fortemente amado Tô louco, chapado, eu e quatro loucas dentro da minha van 24K, lá com a girapeita No pé ou na que é que mistura perfeita Giro de jaguar, ela pensa besteira Tá doida pra ganhar uma noite de princesa 24K, lá com a girapeita No pé ou na que é que mistura perfeita